Oi pessoal, meu nome é Natália e você está assistindo Casal na América. Bom, hoje eu tô aqui na livraria, porque eu amo livro e eu acho que muita gente também gosta. O cheirinho, o livro novo, é a coisa mais deliciosa do mundo. Então, vamos ver o que tem aqui de bom nessa livraria enorme e descobrir aqui perto de casa. Nossa, G-Planers 2023 está chegando, né? E olha, tem um mais lindo que o outro. Olha esse. Que lindo, meu pai do céu. Olha esse, que legal. Pra 2023. Nossa, que incrível, incrível, incrível. Ai, que coisa mais fofa. Nossa, amei muito esse. Olha esse, que lindo. Tem adesivo, divisória. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Amei. Curiosidade interessante. Aqui o ano eletivo deles começa de agosto e vai até dezembro do próximo ano, sabe? Olha esse planner, que lindo. Meu pai do céu. Será que eu posso colocar aqui pra mostrar pra vocês? Vamos abrir. Olha que coisa mais linda. Ai, olha que lindo. Todas as divisórias. Setembro, outubro, novembro. Nossa, muito legal. E aí tem pra você escrever, tem dessa forma aqui. Nossa, muito, muito lindo. Amei muito. E ó, tem adesivo? Porque eu gosto com adesivo. Ai, olha os adesivos. Todos dourados, coisa mais linda. Amei muito. Amei muito. Quanto tá? Vamos ver? 34 dólares, gente. Um planner assim, incrível. Amei esse aqui. Aí se você for viajar pra algum lugar, né? Tem mapas de todos os estados e cidades dos Estados Unidos. Aí se você for viajar internacionalmente também, tem vários livros aqui de Itália. Tem vários livrinhos da Itália contando tudo. O que é legal pra fazer, o que não é. As cidades também, Roma, por exemplo. Sério, eu quero comprar esse livro aqui, ó. Aqui é 2023, eu vou pra Disney. Vamos ver? Quanto tá? 19 dólares. Nossa. Olha esse livro do National Geographic. 100 cities, 5 mil ideas. Nossa, dá um bug falar inglês e português. Ah, e aqui tem uma cafeteria, olha. É uma Starbucks. Nada melhor do que uma Starbucks dentro de uma livraria, né? Tem livro pra LGBTQ+. E também, é, livros pra jovens adultos. Ai, olha esse aqui de Natal. So, this is Christmas. Ah, esse aqui eu conheço. Esse aqui, ó. Lara Jean. To all the boys I've loved before. Esse aqui é bem conhecido, né? Tem toda a saga deles. Todos os livros da saga Crepúsculo. Gente, tá 50% nesse aqui. Vamos ver. 10 dólares. Agora eu aprendi a ver o preço, gente. 10 dólares. 50% vai tá 5 dólares. Acho que eu vou levar, hein? Olha, esse aqui também deu um filme, né? Love and Gelato. E que linda a capa dele, eu amei. Olha a capa desse livro, que legal. O rosto das pessoas tá escondido, porque é o One of Us is Lying. Tipo, alguém está mentindo. E aí, todo mundo tem um segredo, certo? Um livro de cozinha, que eu queria muito comprar, ó. Cooking What You Have. Cooking Basics, pra iniciantes. O nome desse livro aqui, eu adorei. Fahrenheit. Autoajuda, talvez? Seria isso? Come As You Are. You Are a Badass at Making Money. Oi, os livros de romance. Ai, minha parte chegou. Como eu amo livros de romance, sério. Bridgerton. Aqui, que legal. Todos da Julia Queen, ó. Julia Queen é famosíssima, né? Não sei se vocês sabem, mas ela é famosíssima. Todos eles, praticamente, estão 7 dólares. Ou seja... Olha o livro do Virgin River. Quero muito esse livro. Nossa, eu não sabia que tinha o livro da Virgin River. Ó. Quanto é? Esse aqui tá 9 dólares. Ai, mas que incrível. Galera que gosta de mangá. Ó. Olha quantos. Meu Deus do céu. Essa sessão inteira tá na promoção. Tá na promoção. Esse aqui tá 10 dólares. Ó. Mais 8 dólares. 8 dólares. 20 dólares. Pra galera que gosta dos Senhores Anéis. Olha o tamanho deste livro. Meu Deus do céu. Ó. É a minha mão inteira. Quanto tá? 35 dólares. Gente, a trilogia dos Jogos Vorazes. Quanto tá? 12 dólares em todos. Ai, que legal. Olha esse. Que coisa mais linda. Adorei. Adorei mesmo. Ai, pra quem não leu, eu recomendo muito a seleção. É muito legal. É muito, muito legal. Tem todos aqui. Vamos ver quanto tá. 15 dólares cada livro. 15 dólares cada livro. O que eu tô vendo aqui? O livro de Chandler. Friends, Lovers and the Big Terrible Things. Tá mais carinho. 40 dólares. Mas falaram que é muito bom. É, 40 dólares, mas tá 20% off, né? Então, olha aqui o livro do Game of Thrones. Ó. O Game of Thrones. Vamos ver quanto que tá. 18 dólares. Bookstock. É aquele livro que tá em alta no TikTok, talvez. Acho que seja isso. 1 e 2. Eu não conheço, mas parece ser legal. Quanto tá? 14 dólares. 14 dólares. Gente, olhem esses livros. Olha a capa desses livros. Tudo 15 dólares. Tudo. Lindos, né? Olha que coloridos. Amei muito. Quero todos. O livro do ano. Lessons in Chemistry. Muito legal o livro do ano, viu? Tá? 20 dólares. Amei. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui com o livro que eu vou levar. Ele tá 16 dólares. E foi muito legal. Porque vai ser bom. Eu vou ler uma história legal. Vou curtir um pouquinho do inglês também, né? Que é sempre bom tá praticando e aprender. E vou poder ter um momento relaxante lendo um livro. Então vai ser muito legal. Acostumar agora a ler livro em inglês, né? Porque agora a vida tá assim. O cheirinho, por exemplo, é tão bom. Enfim, se você gosta de livro como eu, por favor, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, porque tem muito mais da onde veio esse vídeo. Tá bom? Um beijo. Se cuidem. E até a próxima.